E ó, vem pra cá, pra nossa cozinha, que hoje tem o que? Minha, cadê? Cadê? Hoje é o que? Delícia de abacaxi com coco. Ah, delícia de abacaxi. Gente, eu amo, né? Delícia de abacaxi é aquela que a gente faz antigamente. Eita, mas é bom. Com gelé de abacaxi, aquela bem tradicional do vovô. Eita, uma delícia, né? Maravilha. Qual o seu nome? Amarilis. Amarilis. Amarilis, seja bem-vinda ao nosso programa. É a primeira vez? Obrigada. No programa de vocês, sim. Ah, que maravilha. Um prazer receber você aqui. Deixa a gente colocar aqui do ladinho. Coloca a cartela de receita, meninas, que daí eu já mostro aqui pra vocês os ingredientes. Olha só, o creme de coco, né? Vai ser um creme de coco? Vai ser um creme de coco, a base de leite condensado, creme de leite e leite de coco. Ah. Uma gelé de abacaxi com abacaxi e açúcar. Sim. E a gente vai usar um bolo. A geléia você faz? Eu vou fazer a geléia do programa. Uau, gente. E um bolo amanteigado que todo mundo tem em casa. Sabe fazer, né? Vou fazer, ou então corre e compra ali rapidinho pra poder organizar. Entendi. Mas, ó, olha só. O creme de coco. É uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Um leite de coco, né? 50 gramas de coco ralado. De coco ralado. E tem o que? Pra geléia? Um abacaxi cortado em cubos, que já está aqui. E uma xícara de açúcar. Né? Uma xícara de açúcar. Bom, segura aí a receitinha, meninos. Que a gente vai compartilhando já aqui com vocês. Tá? Ó, já faz o print. Copia e cola. Manda pra todo mundo. Faz também aí em casa. E compartilha junto com a gente. Tá bom? Que vai ser sempre uma delícia poder compartilhar com vocês também das nossas receitas que a gente faz aqui diariamente. Bom, ó, e lembrando que todas as nossas receitas são compartilhadas lá no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, onde você acompanha também o nosso programa. Amarilis, aqui você já colocou o quê? Já coloquei o leite de coco, o creme de leite. Agora eu vou colocar o leite condensado. Também já coloquei o coco ralado. Aqui é pra fazer o quê? Pra fazer o creme de coco. O creme de coco. Exatamente. Aqui tem leite de coco, creme de leite e agora o leite condensado. Agora eu vou colocar o leite condensado. Pronto, tá bom. A gente coloca o leite condensado pra fazer aquele... Eita, gente, mas não tem como ficar ruim um negócio desse. Eu adoro. Nossa senhora. Vem pra cá. Deixa eu ver. O que que tá faltando? Deixa eu te ajudar. Aqui eu já coloquei e aqui agora a gente vai colocar o açúcar, uma xícara de açúcar com o abacaxi. Ah, então a gente já vai fazer a geleia também. Gente, essa geleia é rápida assim? É, eu não coloco água porque o abacaxi... Solta muita água, né? Água deles. E também a gente não coloca tanto açúcar pelo receio de ficar extremamente doce. Ah, é? Como a gente já vem num clima mais quente, então o abacaxi tende a ser já mais docinho. E a acidez do abacaxi, como que a gente faz? Pronto, exatamente. A gente controla... Por exemplo, se por um acaso você pega um abacaxi que ele está um pouco mais... Deixa eu pegar aqui pra você, eu vou colher. Ó. Pronto. Que ele está um pouco mais... Ó, gente, aqui a gente tá fazendo o creme de coco, tá? E aqui a gente vai fazer uma geleia. Uma geleia de abacaxi. Isso, uma geleia de abacaxi. A gente só coloca o abacaxi junto com o açúcar e vai mexido gradativamente pra ele não grudar no fundo da panela. Aqui, quanto de abacaxi, Amarilis? Eu coloquei um abacaxi grande, cortado em cubos pequenos. Um abacaxi, né? Um abacaxi inteiro, gente. Ele tem aproximadamente 500 gramas aqui de abacaxi, 500, 550 gramas. E uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. Pronto. E deixa aí no fogo, vai só olhando, né? Vai só olhando e vai mexendo pra ele não grudar no fundo da panela. E ao mesmo tempo você vai fazendo o creme de coco. Ó, deixa eu dizer pra vocês que você pode também sugerir a receita que você quer ver aqui sempre. Que a gente já compartilha com as nossas chefes. E claro, a gente vai trazer e ensinar você a fazer, tá? Qual é o seu Instagram, Marilis? AmarilisOliveiraDoces. E como foi que você começou aí nesse mundo? Esse ano, na realidade, a gente tá fazendo 25 anos de confeitaria. Uau, que massa! Eu comecei com 15 anos. E aí fui fazendo outras coisas. Na realidade, eu digo que eu fui fazendo tudo que você precisava fazer até você realmente se definir. Terminei o colégio, fiz faculdade, fiz duas graduações, fiz pós-graduação, mas sempre com confeitaria atrelada. Foi mesmo? Formei no curso de direito, fiz o AB e eu digo... Advoguei um tempo e eu digo, não, vou fazer o que eu quero. Não tô amando, não tô amando. Não tô feliz. E aí... E aí larguei o direito. Voltou novamente. Na realidade, eu foquei na cozinha, porque nunca deixei, foquei na cozinha. Aí todos dizem assim, meu Deus, mas... Tu é doida? Tu é louca? Tu vai largar o que é certo. Por uma coisa que tu não sabe que vai dar certo. E eu digo, tá dando certo há muito tempo. Eu que não queria ter a certeza que dava certo. Olha, adoro contar histórias pra vocês, viu, gente? Histórias que inspiram e encorajam vocês também que não estão felizes fazendo o que... No lugar onde estão. Que podem, claro, arriscar, né? Com amor, né, Marília? Com muito amor, porque eu digo que a cozinha é pra quem ama. Não dá pra ser só pra quem quer trabalhar. Hobby aí. Não dá pra ser o hobby. E o pessoal diz assim, ah, mas joga tudo na panela e dá certo. Ah, tem muito estudo por trás. Ah, mas com certeza. De vez em quando eu faço aí, jogo tudo na panela. Me dá uma mexida danada, mas nada dá certo. Bom, enquanto ela tá fazendo aqui o nosso creme de coco, eu já tô doida pra provar. Ó, a gente já terminou o nosso creme de coco. É diferente de brigadeiro, né? É diferente de brigadeiro. Vamos lá, mostrar a diferença. O ponto é mais mole, né? Isso. Mas aqui dava pra fazer um brigadeiro, Marília? Tirando o leite de coco, você tirando o leite de coco... Já ficaria um brigadeiro, né? Já fica um brigadeiro. Então até quem quiser fazer, por exemplo, trocar o abacaxi por um morango, você pode só colocar. E você dobra a quantidade de leite condensado de creme de leite. Você usaria duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite. Faz um creme branco tradicional. Ai, gente, que delícia. E é intercalado da mesma forma o bolo com o creme branco e morango. O que a gente traz aqui sempre são oportunidades pra você tá empreendendo, né? Tá inovando, renovando. Então já fica a dica pra vocês aí também, viu, minha gente? Como se assim, olha, quando o cliente diz assim... Ah, mas eu não queria de abacaxi, eu queria de morango. Pode, meu amor, tem de todo sabor. Morango, você pode botar uva, você pode misturar várias frutas também. Pode usar o nosso amado bacuri, que eu digo que o Piauí esse gosta muito de bacuri. Então você pode pegar a mesma questão do abacaxi e fazer uma polpa de bacuri. Amei. Fazer uma geleia de bacuri e usar. Já quero saber como é que eu faço, porque eu tenho uma polpa lá em casa, tá? Ó, eu vou pro intervalo e a gente já tá aqui finalizando a nossa geleia. O cheiro gostoso que tá aqui, vocês não tem noção. Meu Deus do céu. Deixa eu levantar aqui. O que a gente fez aqui agora? Vamos ver. Só antes da gente começar ali a nossa entrevista. Pronto. Finalizamos a nossa geleia. Aqui já tá o nosso bolinho. Já esfarelei o bolo, fica mais fácil quando esfarela, mas quem também preferir cortar em fatias na hora de encaixar também dá certo. Dá certo, né? Dá. Ó, deixa eu mostrar o bolo que ela trouxe. Mas ó, se você tiver em casa uma travessa, pode também. Pode ser um refratário também, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer mini porções, fica lindo em taças também. Ah, lindo. Se você vai fazer um almoço pra quantidade de pessoas menor de 4, 5 pessoas, ainda você pode fazer na taça. Vamos botar na opção também? A gente tem uma taça aí? Vamos ver se... Ó, aquela lá, tem aquela. Acho que tem uma branquinha aqui dentro. Pronto, então tá. Então vamos lá, a gente mostra duas opções pro pessoal de casa. Gente, tô aqui com a Marilis, olha só que lindo que tá. Bruna, eu ia... Ó, Bruna não. Marina, eu ia te pedir pra saber se o Francisco tinha aquela marmitinha transparente pra gente trazer aquela opção aqui pra ela montar também. Pra mostrar pro pessoal de casa. Ó, a gente montou aqui, ó, tá montando a opção na... Na taça. Na travessa. No bowl. Na travessa. Já montamos ou no colpo que tá na geladeira. No colpo é uma taça mesmo, né, Marilis? Isso é doido. Mas fica lindo, né? Fica. Gente do céu, porque ela vai colocar... Aqui ela colocou, gente, uma camada de bolo, uma camada de creme e o abacaxi. De creme e o abacaxi. Ó, ela já fez a primeira camada, tá? Ó, aí coloca novamente mais uma camada de bolo. Ó. Aí como ela tava falando, você pode colocar os bolos em fatia e pode colocar o bolo em... Esfarelado. Esfarelado. Ó, que coisa linda. Ai, já tá todo mundo querendo comer aqui, hein? Eita, danado. Aí já coloca o nosso creme, né? Ó. E aí bota a fatia de... A fatia não, a geleia. Aí por cima a gente finaliza. Ó. Você foi... Ó, menino. Ah, Marilis, tô com água na boca. Tá vendo aqui, Mirella, pra gente hoje? É quase um bolo de abacaxi montado na taça. E aí, Marilis, coloca pra congelar, pra gelar, aquele... Coloca pra gelar. Parece um bolo gelado. Parece um bolo gelado. É só colocar pra gelar. Eita. Nossa. Eu não queria isso hoje. A cara nem treme. Sabe nem mentir a pessoa. Olha, corra linda. Fica aí que a gente vai comer hoje uma delícia de abacaxi na taça, no copo. E Francisco, me dá aqui, ó. Deixa eu botar aqui, a gente vai fazer outra opção pra vocês. No... Ó, no refratário não. Tá bêbado. Na marmitinha. Na marmitinha, que já é uma opção pra você empreender. Olha, e muito bacana você também, tá compartilhando, né? Pessoal de casa, ah, mas gente, é assim, ajudando uns aos outros, né, Marilis? Depois de um tempo, eu comecei a ministrar a aula, porque eu vi que existiu a necessidade das pessoas aprenderem, e aprenderem de uma forma mais prática, porque as pessoas só queriam ensinar da forma mais difícil, de que a gente confiaria... Pra não passar o conhecimento. Pra não passar o conhecimento. Ah, gente, para com isso, né? Eu diria, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Tem espaço pra todo mundo. Exatamente, Marilis. Um beijo, Marilis. Olha só, ah, deixa eu pegar a nossa taça. Cadê? Ó, eu quero mandar um abraço também pra todas as vovós. Hoje é dia dos avós, viu? Beijo pra todo mundo. Olha só, três opções pra vocês diferentes, pra você...